Cheguei da Bienal e tenho um pacote já. Primeiro que a caixa tá toda molhada, tá? Toda molhada. Bom, não vai dar pra mostrar pra vocês, não vai mostrar meu endereço, mas dá toda molhada a caixa porque só faz chover em Porto Alegre. E chove, gente. Muita, muita, muita chuva. Eu precisava sair pra pegar coisas, resolver coisas. Não consigo. O que por um lado é bom porque aí eu fico só resolvendo as coisas que eu preciso resolver no computador, que são muitas. E é um presente. Mas... Ah, tem cartão. Tem cartão. Espero que você goste, porque não mais uma leitura pra aumentar, ainda mais a Tibiar pós-Bienal, né? Obrigada por ser essa pessoa incrível de sempre. Milena Santos de Moraes. Ai, fofa. Fofa. Milena, me encontrei na Bienal e Milena disse que tinha um presente pra mim, mas que tinha esquecido no carro. É esse o presente, Milena? Ela disse que vou te mandar pela Amazon. Então, vamos ver. Vamos ver. Ah, eu tô doida pra ler esse aqui. Houve muitas coisas interessantes a respeito. Vi que foi uma polêmica quando saiu aqui no Brasil, porque parecia uma história fofinha, mas não necessariamente, né? Parece que é adulta e cheia de coisas e coisas, que é o trono de Jasmine. Eu não sei muito bem o que eu achei dessa capa. Mas, ó, obrigada, Milena, pelo presente. Adorei. Tem até um marcador aqui com pompom. Assim, gente, a minha vida. Eu cheguei... Essa semana eu tenho que gravar vídeo praticamente todos os dias, de coisas que ficaram pendentes, de coisas do tecido na roda, de coisas dos meus projetos, de pedaços de vídeo. Eu ainda não consegui finalizar o vlog da Bienal no momento em que eu tô gravando esse take, porque eu preciso ir na minha caixa postal, pegar a caixa que eu me mandei os livros pra eu poder fazer um take. Eu quero fazer um take com todos os livros que vieram da Bienal, que foram uns quantos. E eu não consigo, porque tá chovendo muito. Hoje eu não pretendo sair na chuva pra ir lá buscar esses livros. E eu tenho muita coisa burocrática pra fazer. Ficou muitos trabalhos pra eu postar durante a Bienal, que não necessariamente tinham a ver com a Bienal. Mas que... E aí agora tem que emitir nota fiscal, fazer relatório, mandar coisa de dados, blá 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 blá, responder um monte de e-mail. E ontem eu queria ter descansado, ontem o dia inteiro. Eu não consegui. Eu fui desfazer minhas malas correndo, assim, ao longo da tarde, porque três horas eu sabia que eu precisava parar e me arrumar, porque a gente tinha combinado de gravar tecendo a roda. A gente gravou um vídeo de uma hora e 45 minutos, que eu preciso editar com no mínimo uma hora e meia pra vocês assistirem. Mas aí a luta é de vocês. A nossa luta a gente já lotou. Que foi gravar o vídeo. E... É isso. Eu hoje consegui descansar, porque ontem eu deitei, era meia-noite e pouquinho, porque eu fiquei assistindo The Bear. Eu precisava assistir o quinto episódio da Rota do Teu, porque a gente recebeu o screener antecipado. Hoje é quarta-feira, o episódio sai amanhã às 10, né? Mas eu já recebi, vou assistir hoje de tarde. Fazer o roteiro, porque provavelmente amanhã a gente vai ter que gravar o review do episódio. E eu fui assistir The Bear, porque saiu a segunda temporada. E eu tentei assistir alguns episódios antes de eu viajar pra Bienal, mas eu não consegui. Eu também tô terminando de ler esse livro aqui, ó. The Adventures of Amina Al-Sarastra, que era da minha TBR de agosto, e virou da minha TBR de setembro, sim, como muitos livros da minha TBR. Ainda não sei o que vai acontecer comigo esse mês. Eu tenho quatro livros que eu preciso ler esse mês. Que não é... não são esse aqui. Desses quatro, um só é do mês passado. Só que faltaram também quatro livros do mês passado. Então, estamos nessa luta. Mas vai dar tudo certo. Provavelmente eu volto amanhã já pra contar pra vocês, porque falta bem pouquinho desse livro pra eu terminar, felizmente. E por enquanto eu tô gostando, tá? Tava gravando coisas... Ai, aquela porta tá aberta. Ignorem, olhem pra mim apenas. Deixa eu até vir mais pra cá um pouquinho. Pra... ai... Desorpar. Eu tô um pouco cansada, tá? Não sei se dá pra reparar. Eu tô um pouco cansada. Ué, eu queria uma coisinha pra eu colocar ali atrás. Vamos ver se eu conseguir aqui... Ah, deu uma melhoradinha já. Eu ainda tenho outros seis pacotes que estavam esperando. Lá na caixa de corrente. Então eu vou abrir eles. Porque eu tenho uma coisa meio chata pra fazer agora no computador. E eu não tô com vontade. Então eu resolvi... Procrastinar aqui neste vlog. Eu terminei de ler The Adventures of Aminal Sarif. Siraf? Sarif? Nunca lembra. E eu tô lendo agora a Bunny Read desse mês. Que é do livro novo do Gadry Hendricks. Que é o mesmo autor de O Exorcismo da Minha Melhor Amiga. How to Sell a Haunted House. E por enquanto eu tô gostando. É um livro bem diferente das outras coisas que eu li dele. Porque ele é bem... Pelo menos até onde eu tô. Que eu não faço melhor ideia de quantos por cento seja. Porque eu ouvi ontem enquanto eu parava de resolver uma treta. Gente, a quantidade de treta. Que deu de quarta. A hora que a gente falou até agora. Eu fiz tanta coisa. Eu descasquei tanto abacaxi. Eu gravei coisa, editei coisa. Escrevi rotei. Mil coisas e coisas burocráticas. Ai, eu descobri uma treta, uma treta, uma treta, uma treta. E quando eu resolver, eu conto pra vocês, tá? Enquanto eu não resolver, eu vou... Eu não... Isso vai ficar me assombrando. Então eu não quero falar sobre isso. Ih, tá rolando uma obra aqui em cima. Então, Bateção a Mil. Agora, por um milagre. Está parado. Eu acho que ou eles já foram embora. Ou eles pararam pra tomar um café. Tá? Mas vamos abrir. Vamos abrir. É... Este pacotinho é da Roco. Amor ou algo assim. Da Mariana Shazanas. Shazanas? Olha que bonitinha essa capa. Dois garotos. Ó. Sexy, provocador, irresistível como uma novela que te mantém vidrado do primeiro ao último capítulo. Próximo pacote. Grupo Gutenberg. Grupo autêntica, na verdade, que deve ser editora Gutenberg. O último restaurante é de Paris. O romance de Lily Graham. Autora do best-seller, O Segredo da Livraria de Paris. Aparentemente, se passa na guerra pela... Uhum. Na Paris, ocupada por Hitler, enquanto os moradores locais vão pra casa derrotados pela guerra, o riso ecoa em um pequeno restaurante repleto dos soldados alemães. É da mesma autora de O Segredo da Livraria de Paris e A Filha de Auschwitz, ó. Aqui tem as capinhas dos outros. Aí eu vou abrir um pacote da Planeta, porque os outros três são Companhia das Letras. Estão sempre presentes nos nossos unboxings. Inclusive, eu acho que um dos livros eu sei qual é e estou curiosa para ler. Eu adoro que a Planeta tá mandando os livros até nessas cartas. Eu tô reaproveitando todas. Todinhas. Planeta Minotauro. O que que lançou pela Planeta Minotauro? Hum... Mas eu já recebi esse livro. Novo da FML Pepper, Deusa de Sangue. O amor daria luz, redenção, mas era pela escuridão que o coração dela batia mais forte. Eu não vi a FML Pepper na Bienal. Ela tava lá? Certo, tava, né? Se a Deusa da Vida fosse a grande assassina da história. Eu não lembro se eu abri com vocês... Eu acho que eu abri com vocês em vlog. Eu não lembro. Porque ali na véspera da Bienal, teve umas coisas que eu abri fora do vlog. Porque não tinha vlog pra encaixar as coisas. Eu não sei se esse foi um desses livros. Se eu não abri antes, abri agora. Se abri antes, abri agora de novo. Obrigada, Editora Planeta, pelo envio. Vou ter uns cinco livros aqui. Vou começar pelo pacote menor. Eu preciso urgentemente limpar a minha estante. Organizar meus livros. Porque tem livro espalhado por tudo quanto é canto do meu escritório. Eu quero separar uns livros também pra doar pra biblioteca. Porque... Gente, foi catastrófica a situação aqui no Rio Grande do Sul. E aí eu vi que as bibliotecas estavam pedindo livros pra doar pras cidades mais atingidas. Que algumas, inclusive, destruiu acervos, né? Então eu vou tirar um pouco de coisas também pra fazer essas doações. E eu preciso... Só que eu preciso organizar. Eu preciso tirar uns dois, três dias pra eu mexer em todas as minhas estantes. No caso, eu não tenho. Porque eu tenho muitas coisas pra fazer. Contexto... Eu só tô sempre dizendo que eu tenho muitas coisas pra fazer, né? Mas... Agora eu realmente tenho muitas coisas pra fazer. Gente, eu fiquei 15 dias sem trabalhar no computador, sabe? Só coisas da Bienal. Só coisas da Bienal e da Roda do Tempo. Nossa. E olha que eu já gravei dois conteúdos da Roda do Tempo. Desde que eu voltei. Enfim. Diário de filme, série de novembro. Ah, sim. Ó, esse livro aqui é um repetido. Porque eu ganhei ele na Bienal. Eu, minha crush e minha irmã da Bia Crespo. Ela tava no encontro da seguinte. E aí eu ganhei esse livro. E veio um caderninho. Ah, que bonitinho. Ah, é realmente um diário de filme, séries e novelas. Legal. Legal. Uma das coisas que eu quero fazer na semana que vem. Que talvez vocês até assistam primeiro com esse vlog. Ou não. Não sei. É um... É o tour que eu prometi. Quero gravar um dos eco bags e um dos caderninhos. Mas isso envolve também eu reunir tudo num lugar só. Eu, minha crush e minha irmã. Antônia amava a Júlia, que amava a Tamires. Tamires não é um nome que aparece comumente em romances, hein? Que... Antônia acorda que ela é sua irmã. Ah. A Antônia amava a Júlia, que amava a Tamires. E a Tamires é irmã da Antônia. Entendi. Parece ser divertido, tá? E a Bia também parece ser um pessoal muito divertido. Pela mesa que eu vi ela fazendo na Bienal com Pedro Ruas e Rafael Montes. Vamos lá. O primeiro é... Ah, sim. A Mágica Mortal. Uma aventura do Esquadrão Zero do Rafael Montes. Esse também é repetido. Eu também ganhei ele na Bienal. É o novo livro do Rafael Montes. É um infanto juvenil. Eu tô curiosa, tá? Pra ler esse livro do Infanto Juvenil do Rafael Montes. O que será que sai daqui? Ah, tem um baralhozinho. Bonitinho, ó. Olha, tem um baralhozinho. Bonitinho. Deixa eu tirar do plástico. Eu tô tentando fazer esse unboxing corrido, mas não vai dar certo fazer corrido. Tem que fazer no tempo. Tem que mostrar as coisas. Ó. Um baralhozinho. Olha que bonitinho. O próximo livro é... Ué... Minha voz falou. O próximo... Ontem eu tava gravando um vídeo da Roda do Tempo. Era umas nove horas da noite já. E eu ia deixar pra gravar hoje de manhã. Mas eu precisei me arrumar ontem no final do dia. Já era umas sete e pouco da noite a hora que eu fui me arrumar. Por me arrumar, eu digo... Pentear o meu cabelo que eu não tinha penteado ontem. E passar uma maquiagem na cara. Porque eu precisava gravar um conteúdo. E não dava pra eu gravar do jeito que eu tava. Não dava. Eu tava deplorável. Aí eu me maquiei. Aí eu falei... Nossa, já que eu me maquiei, vou aproveitar pra gravar o vídeo da Roda do Tempo. Graças a Deus. Porque essa manhã eu me acordei... Primeiro que eu me acordei mais tarde do que eu gostaria. Porque eu ignorei o despertador. Chuva de canivete de problema. E eu não sei. Eu não teria conseguido dar conta das coisas de hoje se eu não tivesse gravado esse vídeo ontem. Mas enfim... É o... É o Arqueiro. Eu não sei sobre o que é esse livro. É um... É bem pequenininho. Será que é um... Eu acho que parece um ponto, né? Uma novela. É capa dura. Pitititinho. Assim é a intenção do homem. Perfeita, reta, afiada, firme. Precisa. Ninguém consegue detê-la enquanto cruza o espaço que a separa do seu destino. É novo? Ou é uma republicação? Eu não sei. Eu nunca li esse título aqui. Eu, toda vez que recebo um livro do Paulo Coelho, preciso falar que eu preciso voltar, né? A fazer essas leituras pra ver como é que eu me sinto com o Paulo Coelho agora na minha vida adulta. Um arqueiro que segue o caminho do arco não precisa de arco, nem de flecha, nem de alvo. Ó, bonitinho. Já tá cheio de pelo do gato. E veio uma eco bag, eu acho. Parece bela, hein? É uma eco bag? É uma eco bag. Ó. O arco é a vida, a flecha é o intento, o alvo e o objetivo a ser alcançado. Companhia das Letras sempre faz eco bags belíssimas. Também é da... A Mágica Mortal. Aí tem um chapéuzinho atrás. Boone, Boone. Qual é o último livro? Esse não é repetido. Dois erros, um acerto. A comédia romântica perfeita. Uma letra obrigatória. Olha, um blurb da Ali Hazelwood, da Chloe Liss. Ó, bonitinha essa capa. E eu acho que dentro desse está o livro que eu sou a Guardani. Ansiosa. É um livro da Suma. Mestre dos Jeans, de Pigele Clark. Esse é o mesmo autor de Hink Schauch. Em um mundo árabe jamais... Porque eu já li, tá? Em um mundo árabe jamais colonizado, uma agente atravessa a cidade repleta de seres fantásticos, pretendo alcançar o mistério de um assassinato. Cairo, 1912. A Fátima, tá? É com tempo desse Fátima. Fátima. A Fátima. A Fát. E é encantamentos e entidades sobrenaturais. Mas certamente não é nenhuma novata, sobretudo depois de ter impedido a destruição do universo no último verão. Ah! Sussa! Sussa! Ah, o que você fez no último verão? Impedir a destruição do universo. Sussa! Parece que eu não estou prestatando a atenção do que eu estou lendo. Porque eu estou lendo rápido e despreocupadamente. Mas eu estou. Eu espero que vocês se reparem, tá? Após o assassinato envolvendo os membros da Irmandade Hermética... Toda vez que eu ouço a palavra Irmandade, eu me lembro de Irmandade da Daga Negra. Que automaticamente me lembro da Jess. Jess, caso você esteja vendo esse vídeo, tipo, um beijo pra você. Um dia eu ainda vou ler essa série, que eu provavelmente vou fazer tu passar muita raiva. Enfim. Após o assassinato envolvendo os membros da Irmandade Hermética de Al-Jarris, sociedade secreta dedicada ao homem mais famoso da história, a gente é convocada pra investigar o caso. 40 anos antes, Al-Jarris abriu o véu que isolava o mundo mágico, trazendo os gênios, os gênios, para a realidade humana, e desapareceu sem deixar os vestígios. Agora o assassino alega ser o próprio Al-Jarris, que voltou pra punir a sociedade moderna por suas injustiças sociais. Bah, mas que cuzão, né? Ele foi lá e tacou o caos e agora voltou pra matar o mundo? Não entendi. Na companhia de Adia, sua nova assistente, e de Citi, sua namorada, hum, e devota dos antigos... Eu já ia perguntar se a Fátima ia ter um caso com a Adia, mas aí apareceu a namorada dela depois. Fátima precisará desvendar a identidade do que é que é ele mesmo para restabelecer a paz. Uma releitura radical da história, cheia de ação e magia para todas as páginas. Muito que bem. Muito que bem. Tradução da Solaine Choro. Um romance vencedor dos prêmios Nebula e Locus. Depois. Depois temos... Foi sem querer, eu juro. Depois das Brasas, da Ali Martinez. Ó. Um romance devastador sobre um amor nascido de um desastre. Essa capa aqui parece... Mangá. Canções de um sonhador morto e Escriba Sinistro, de Thomas Ligot. É impossível que você nunca mais... É possível que você nunca mais durma depois de ler essas histórias, mas vai valer a pena. Botou a barra lá em cima, em Vanity Fair. Inédito no Brasil, esse volume reúne os dois livros que inauguram a obra de Thomas Ligot. Ligot? 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 Um dos escritores mais notáveis do horror contemporâneo. Ganhador de três prêmios Bram Stoker. Ligot é um dos escritores... Eu deixo falando muito errado. Dos escritores de horror mais sofisticados que existem. E esse volume é uma excelente introdução à contínua tempestade de pavor que esse é o universo. Gente. Que medo. Influenciada pelos estranhamentos de HP Lovecraft e Edgar Allan Poe. E pelos absurdos brutais de Fan Kafka. A literatura de Thomas desvia das meras imagens sangrentas presentes nas narrativas de terror tradicionais para chocar o leitor das formas mais profundas e existenciais com outro tipo de monstruosidade. Em uma prosa detalhista, objetiva e impassível, Ligot narra histórias sobre cidades decadentes e paisagens oníricas e lúgubres para revelar a insignificância do mundo da condição humana. A tradução é da Débora Landsberg e do Renato Marques. Inclusive, esse aqui é da Stephanie Dias. A Companhia das Letras está fazendo tudo agora colocando o... Está colocando o tradutor na contracapa aí. É um chimarrão. Vou devolver minha cadeira para o escritório. E vou sentar para editar o Drops de hoje. Inclusive, eu acho que está excelente. Eu estou me divertindo muito fazendo esses conteúdos. Eu espero que vocês estejam assistindo. E sabe o que está acontecendo também? Com a obra lá de cima, eu preciso deixar as anelas fechadas do lado de lá. E aí o escritório fica no escuro. E não tem coisa mais broxante do que trabalhar no escuro. Eu não sou essa pessoa. Eu gosto da luz do sol, da realidade. Automaticamente, se está escuro, já me remete à noite. Já me remete à hora que eu tenho que descansar. E eu estou lá trabalhando. E vai me deixando a minha cabeça... Hoje é dia 27 do 9. E hoje eu acordei e eu pensei assim... Eu acho que eu finalmente posso dizer que eu venci a avalanche agosto e bienal. Já estou um pouco no final do mês, né galera? E esse mês eu sofri muitas consequências das coisas. Mas enfim... Acho que as coisas voltaram para o normal. Acho que agora eu ainda tenho algumas pendências. Algumas coisas ficaram para trás. Mas são coisas resolvíveis. E já estou me sentindo mais no fluxo normal das coisas. Ontem de noite eu consegui... Depois de uma sequência de vários dias em que eu trabalhei... Até segunda-feira eu fui dormir às duas horas da manhã de terça. E eu estava no computador trabalhando. Para dar conta de fazer uma entrega aí. Então assim... Ontem finalmente era umas sete horas da noite. Eu desliguei o computador. Fui fazer coisas. Fiquei assistindo série até tarde. Que não acontecia há um tempão. Eu estou em débito aqui com esse vlog. De comentar com vocês sobre as leituras que eu fiz. Esse mês eu só tentei dar conta, tá gente? Eu só tentei dar conta. Vamos lá. Primeira coisa é um resquício ainda de agosto. Eu comecei a ler The Adventures of Amina al-Siraf. Ainda em agosto eu li acho que uns 40% por aí. E tive que parar para a Bienal. E aí quando eu voltei foi a minha prioridade para terminar. Esse livro aqui vai contar a história da Amina al-Siraf. Ela é uma pirata específico aqui para a posição dela. Só que ela já está aposentada. Ela está aposentada. Ela está morando com a filha e com a mãe em um local mais isolado. E aí ela vai receber a visita de uma mulher. Que vai se apresentar enquanto a mãe de um cara que trabalhou com ela. Que é muito querido por ela. E vai dizer. Olha, a minha neta foi sequestrada. Eu preciso da sua ajuda. O Florinho está morto. Eu preciso da sua ajuda para recuperar a minha filha. E a Amina vai sair nessa... E oferece uma grana para a Amina. Ela já estava aposentada. E aí ela vai resolver sair. Nessa aventura. E aí uma das primeiras coisas que ela precisa fazer é recuperar o navio dela. E encontrar algumas pessoas. Esse navio dela, tá? Ela deu... Prestou... Colocou sob a posse de uma outra pessoa que trabalhava com ela. Então ela começa a juntar as pessoas assim. Esse livro tem uma pegada muito Reis do Wild. Tá? Que é a mesma coisa, basicamente. Sobre um cara mercenário que estava aposentado. E aí ele vai receber a visita de um amigo. Que vai falar que... Eu acho que a filha dele aqui também desapareceu. E precisa de ajuda. Vamos lá. Só que aqui é uma gangue de homens velhos. E aqui a gente tem uma mulher pirata. Toda a mágica também que existe em ter essa figura feminina aqui. Ela não é... Como é que eu vou dizer assim? Recatada de nenhuma forma, tá? E ela é muito engraçada. Porque ela viveu altos amores. Ela viveu muitas aventuras. Ela gostava desse rolê de... Meio um cara em cada porto, assim. Então ela viveu muitas aventuras. E o legal é que ela está contando essa história a pedido de uma pessoa. Então às vezes ela começa a falar algo. E essa pessoa que pediu... É como se ela estivesse narrando a história pra você. Então às vezes ela está narrando a história. E ela fala alguma coisa. Ou que surpreende. Ou que é de um jeito. Ela faz um comentário. Alguma coisa. E a outra pessoa que pediu pra ela contar essa história. Interfere. Então tem uns momentos muito legais, assim. No livro. Eu me diverti bastante nessa história. Eu acho que é inegável as semelhanças entre um livro e outro. Na proposta dessas duas histórias. Mas ainda assim eu gostei muito da execução. Tem uns momentos muito bobos. E tem uns momentos meio plot twists, assim. Também que são legais. É uma história que tem momentos onde também você... Eu não sei se risco a palavra certa. Mas você vê que aquilo teve consequência pra aquelas pessoas. Não só a aventura que eles estão vivendo agora. Mas as coisas que eles passaram, assim. E do quanto... Mesmo aqueles que, assim como a Mina, não estavam mais nesse mundo aqui da pirataria e tal. Do quanto eles são saudosistas disso. E de... E das coisas boas e das coisas ruins, né. Também de se lembrar do que aconteceu. E do quanto ela também. Apesar dela amar muito a filha. Dela entender que ela não pode ter essa vida pra sempre. Que ela talvez não conseguiria proteger essa família. Ela também sente muita falta dessas aventuras que ela vivia. E das coisas, enfim. E de ser um pouco dessa lenda também, né. Então, eu achei muito legal o livro. Gostei bastante. Me diverti muito lendo. Eu tava um pouco preocupada, como eu falei com vocês. Esse foi um livro que o hype dele foi diminuindo um pouco. Mas eu gostei bastante. E gostei muito de ter feito essa leitura. Essa aqui, caso eu não tenha mencionado neste vídeo. Mas já mencionei em outros. É a mesma autora do Reino de Cobre. Tá? Chanun Chakabort. Que lá ela assina como S... A Chakabort? SK Chakabort? S Chakabort? Me diverti bastante. E achei muito legal ter visto... Do ponto de vista de uma mulher. A gente vai ter agora, né. Pra quem tá acompanhando esse lançamento aqui. Vai ter o Rosa Sanguinaria, se não me engano. Bloody Rose. O segundo livro que é um... É um grupo de mulheres. Então, vamos ver como é que vai ser. Mas a proposta dos dois livros é muito diferente. É que eles estão muito mais velhos. Muito reclamões. Não é... Esse livro aqui não é sobre aventura. É sobre a amizade deles. Esse livro aqui é sobre aventura. É sobre a amizade deles. É sobre a relação deles. Mas é igualmente sobre aventura. Então a gente efetivamente vai ir nessa aventura. É como se você tivesse... E tem uma coisa muito legal sobre a ambientação que a Shackabort criou aqui. É que parece que você tá andando do lado dos personagens. Isso é sempre muito legal. Então eu gostei bastante. Tem pouca coisa em navio. Eu achei que ia ter mais coisa em navio. Porque, né. Eu gosto bastante desse cenário. Mas eu gostei bastante. Obrigado. O Pedro que fez esse envio aí também. Pedro 2. Temos aí o unboxing a alguns vlogs atrás. Então essa foi a primeira leitura que eu concluí depois que eu voltei da Bienal. A segunda leitura que eu concluí foi How to Sell a Haunted House. Nunca sei como falar a haunted, haunted house. É como vender uma casa mal assombrada aí. Esse livro é do Grad Hendricks. Que é o mesmo autor de, aqui no Brasil, O Exorcismo da Minha Melhor Amiga. Mas que eu também já li. The Final Girl Sport Group. E The Sounder Book Club to Slay Vampires. Que segue sendo o meu favorito dele. Esse livro aqui é o lançamento dele de 2023. Tava todo mundo falando muitas coisas interessantes e legais sobre esse livro. É um livro bem diferente, achei, do Grad Hendricks. Ele vai começar muito com um drama. Porque vai contar a história dessa mulher. Ela já é mãe. E aí ela descobre que os pais dela morreram. E ela volta pra cidade dela pra enterrar os pais. E lidar ali com os espólios, né. As coisas que ela herdou. Ela tem um irmão mais novo. E a relação dos dois é bem complicada, assim. Então a gente vai ver essa relação. Então eu diria que o primeiro quarto do livro. O livro não parece um livro de terror. Não parece que vai ter nada mal assombrado. Parece só realmente um drama familiar deles. Tentando se entender. E tentando entender como é que eles vão lidar com as escolhas que os pais fizeram também. Sobre como deixar as coisas. Existem algumas dicas de ter algumas coisas estranhas ali acontecendo. Mas nada assim que seja muito doido. Numa cena específica. E aí conforme a gente vai entrando na história. A história vai deixando de ser só sobre o drama dos dois. E a relação dos dois. Apesar disso ser algo que vai permear toda a história. E passa a ser também sobre esses elementos mais assombrados aqui de horror. Que estão nesse livro. Esse é um livro interessante. Porque ele é aquele livro que ele termina umas três vezes. E aí você olha para as páginas e você percebe. Não, esse livro não terminou. Porque ainda tem mais 50 páginas. É um cenário meio creepy. Dependendo do quanto você se sente com bonecos. Sabe? Bonecos. Bicho de pelúcia. É um terror voltado para isso. Então se você é uma pessoa completamente. Como é que é a fobia para bonecos? Eu não sei. Deve ter um nome. Tudo tem nome, né? Essa é a principal... Esse é o principal gatilho, eu diria, desse livro. Esse é um daqueles livros que assim como, sei lá, Head Shirts. Mês passado terminou e eu fiquei... Eu não sei se eu tenho uma opinião 100% formada sobre o final dessa história. Apesar de eu achar que ela fez mais sentido. Porque é tão difícil explicar isso. Por mais que seja doido, ainda assim... Por mais que seja doido e sobrenatural. Ainda se apega a uma parte mais lógica do sobrenatural. E foi isso de Gadry Head. Foi uma experiência divertida. Aí eu fiz um bom filho. De Yin Jung. Também gostei bastante de um bom filho. Eu não sabia o que esperar desse livro. Porque assim, eu lembro que quando... Ele lançou. Ele saiu pela tag primeiro, se eu não me engano. Deixa eu ver qual foi o ano dele aqui. Eu uso a página... Atalográfica no final. 2019, tá? Quando esse livro saiu, foi um surto, né? Todo mundo ficou um pouco surtado com esse livro. Só que aí, recentemente, eu li pro... E é uma autora... Deixa eu ver. Ela é coreana, tá? Aí o Yin Jung é uma... Nasceu na Coreia do Sul. Eu li recentemente um outro livro que todo mundo surtou muito e... Também era de uma autora... Era coreana, japonesa. Eu li pro The Match do Joy Joy. Que foi o... A Kenai Minato, né? E aí eu tava um pouco preocupada. Porque a minha experiência com a Kenai Minato não foi lá essas coisas. Mas eu gostei bastante de O Bom Filho. Inclusive, o título desse livro é excelente. Porque é tudo menos O Bom Filho, tá? Se eu tiver que resumir esse livro pra vocês de alguma forma, é isso. Esse livro é tudo menos O Bom Filho. O que que acontece? A gente tem aqui o Yin. Ele é o protagonista. Ele vai acordar. Eu acho que ele passou por um ataque epilético. Porque ele não se lembra de nada. E isso é uma coisa que ele convive há muito tempo. E aí, de repente, ele se percebe que ele tá todo sujo de sangue. Ele não tem memória do que aconteceu. E aí ele vai descendo as escadas da casa dele ali. E encontra a mãe dele morta. Não tem mais ninguém na casa. Só os dois. Ele tá todo sujo de sangue. E aí ele começa a ficar tipo... Será que foi eu que fiz isso? E o que aconteceu noite passada? Então, esse livro nada mais é do que ele recobrando as memórias do que aconteceu. E a gente também descobrindo algumas coisas que aconteceram antes. E algumas coisas que vão acontecer depois dele descobrir o que aconteceu. E aí, obviamente, o que realmente aconteceu nessa noite. É um livro que vai falar muito sobre a mente humana. E de como ela funciona. De como ela funciona. Sã, perturbada. E sob a influência de muitas situações aqui. Se passar majoritariamente no cerne dessa família. A maior parte desse livro se passa dentro dessa casa. Com ele tentando entender o que aconteceu. E tendo memórias ali de outras coisas. E também lidando com a situação. A gente vai ter alguns momentos fora. A gente vai ter a intervenção de outros personagens. Que são da família. E são de fora da família. Mas a gente vai conhecer a história do cerne dessa família. E do que aconteceu pra gente chegar nessa situação. E também de quais são as consequências. Gostei bastante. Eu acho que uma das coisas que eu mais gostei também foi a escrita. Porque vocês sabem que eu vivo reclamando aqui a mesma coisa. Que eu sempre sinto um distanciamento muito grande. Um tom mais frio assim nas histórias. E esse livro eu estive o tempo inteiro imersa. O personagem estava distante de mim. Mas o personagem estava fazendo um esforço pra se mostrar. Por mais seco e distante que ele estivesse. Ainda assim ele estava contando a história de uma forma envolvente. Fiquei feliz de ter lido finalmente esse livro aqui. Depois de O Bom Filho eu fui ler Em Busca de Mim da Viola Davis. Eu tinha colocado esse livro na minha TVR do mês passado. Foi um dos que eu não consegui chegar lá. Mas foi mais assim a título de... Se der tempo eu leio. Não deu tempo eu não li. Mas aí eu peguei num dia que eu estava precisando arrumar umas coisas aqui. E eu tenho a edição em português. Mas eu ouvi o audiobook em inglês. Ele é narrado pela própria Viola Davis. Inclusive ela ganhou o Grammy por essa narração. O que transformou ela numa seleto grupo de artistas. Que tem todos os... Tem Tony, tem Oscar, tem Emmy e tem Grammy. Eu me emocionei muitas vezes. Inclusive teve dois momentos em que eu me peguei... Não vou dizer assim chorando. Mas me peguei lacrimejando assim. Tipo, lá quando você não consegue controlar e a lágrima já escorreu. Mas eu não cheguei a soluçar. Mas eu me peguei lacrimejando várias vezes. Porque eu acho que é doido você olhar pra pessoa como a Viola Davis. Que parece ser extremamente bem sucedida há muito tempo. Ser uma mulher que tem todos esses prêmios. E você perceber que até muito pouco tempo atrás, ela não se via enquanto uma mulher bem sucedida. O mercado não dava esse crédito pra ela. Que é sobre oportunidade. As oportunidades não são as mesmas. Então pra você chegar a um certo patamar, você trabalha muito mais do que uma pessoa branca trabalharia. E a Viola não veio de uma família bem estruturada. Ela não veio de uma família sem problemas. Não. Ela veio de uma família onde o pai foi abusivo durante muitos anos. Bebia na mãe, bebia. Ela sofreu abuso dentro de casa do irmão. Na rua, de outras pessoas. Situações dentro do cenário, do show business. Então, a cena que ela conta, enquanto jovem dela lembrar da mãe sair correndo porta fora do pai. Dizendo que ia quebrar as pernas dela e tal. E da gente ver a progressão disso. E até teve outra hora também que eu fiquei pensando muito sobre isso. Fala que ela começou a ganhar um dinheiro. E a vida dela começou a mudar. Eles estavam morando em locais diferentes. Ela já não estava morando em casa com os pais há muito tempo. E os pais ficavam mandando pra ela contas pra ela pagar. Mas na casa que ela deixou pra trás, que é a casa dos pais dela, não estavam mais só os pais delas. Estavam morando... Chegou um ponto que estavam morando 14 pessoas. E que ela poderia sim ter tirado os pais dela de lá. E ter dado pra eles uma vida melhor. Mas eles não queriam sair de lá. E é diferente você fazer isso pra duas pessoas. E você fazer isso pra 14. E do quanto... A família, ela pode se tornar um farto. Que às vezes você não percebe que você tá carregando. E ela fala sobre essa coisa de... Os papéis que ela vai fazer. Ou é da periferia. Ou é uma mulher drogada. Ou é a namorada do bandido. E que se fosse pra ser eu uma mulher... Uma mulher comum. Que ela não estivesse basicamente ligada ao crime. Ela não era bonita o suficiente. Ou ela não era delicada o suficiente. Ou o cabelo dela... Ou a voz dela não era suave o suficiente. Ela só se entendeu. Se aceitou. E abraçou. Ela enquanto a Viola Davis. Que a gente vê aí. Foi convidada pra How to Get Away with Murder. Porque ela era descrita. Enquanto essa mulher poderosa. Essa mulher que... Um marido, mas também tinha um namorado. Que era meio que uma fêmea fatale. Mas também era extremamente inteligente. Bem sucedida. E ela fala assim... Mas eu não sei fazer esse papel. Eu não sou essa pessoa. Eu não sou confiante. E ela se entendendo com essa personagem. Ela também se entendeu com ela mesma. Ela também vai falar sobre a entrada do... Julian? Július? Eu acho que foi... Que é o marido dela até hoje. E é engraçado que ela conta que ela se casou várias vezes com ele. Ela fez várias festas de casamento. Fui cadastrar esse livro no Scooby. Algumas reclamações falando sobre... Essa não ser uma biografia. Uma autobiografia sobre a carreira dela. Isso é sobre a vida dela. O pessoal dela. E as pessoas estavam... Eu vi algumas pessoas reclamando sobre isso. Mas eu acho que... Pra mim é o que mais... O que eu mais achei legal. Porque... Ela fala sobre os trabalhos que foram relevantes... Pra construção da pessoa da Viola Davis. Ela não fica só falando... Ai, porque no trabalho tal eu contraccionei com tal pessoa. E essa pessoa era legal. Ela não vai falar isso. Mas ela só fala isso quando são momentos... Momentos chave. Assim... Quando ela contraccionou, por exemplo, com a Meryl Streep. Porque ela tava... Meu Deus! Eu contraccionei com a Meryl Streep. E aí a Meryl Streep mande boas. Ou quando... Ela... Ai, como é o nome dele? É aquele... George Clooney. Que tem uma ilha na Itália. Na Itália? Ele tem uma ilha? Acho que é uma na Itália. E aí ele oferece a ilha pra ela passar a Lodibel. E ela chega lá e ela fica apavorada e chocada com a... Com a ilha do George Clooney. Com a casa do George Clooney. Mas é um livro ainda muito focado na vida. Nas vivências dela, sabe? E no quanto essas coisas... Ela ser a pessoa que ela é. A Viola Davis que ela é hoje. Não apaga e não anula nenhuma das coisas que ela viveu. Não apaga e não anula nenhuma dessas coisas que ela viveu. E essas coisas estão com ela. Mesmo que algumas dessas coisas hoje, infelizmente, ela consiga carregar com um pouco mais de leveza. E possa ter tido conversas importantes aqui com pessoas importantes. Da relação dela com o pai. Do pai dela ter mudado. De ter deixado pra trás a pessoa que ele era. E ter se tornado uma pessoa que é mais paciente. Que não bebia mais tanto. Que não fazia as coisas que fazia antes, né? E de que é possível, sim, você ver as coisas se ajeitarem. Mas que essas memórias, essas lembranças, às vezes, você vai carregar pra sua vida inteira, sim. Então eu gostei muito dessa biografia da Viola Davis. E acho que se você for doutora, tem que ler. Tem que ler um livro relativamente curto, tá, gente? Ah, eu li dois quadrinhos que não estão aqui. Deixa eu pegar. Vamos lá. Eu li Amy de Monstra. E Thalia Dutton. Esse quadrinho foi lançado pela Suma. Gostei bastante. É um quadrinho meio Frankenstein, assim. É sobre uma irmã cientista. E a irmã dela morreu. E ela tenta trazer a irmã dela de volta à vida. Mas não é a irmã dela que voltou. Tá no corpo da irmã. Mas é uma outra pessoa. Ela fica tentando impor, né? Que essa outra pessoa se comporte com uma irmã. Mas ela não se comporta. Muito fofinho, muito bonitinho. Gostei bastante desse quadrinho. Eu não sabia nada sobre... Eu vi que tava todo mundo muito empolgado quando ele foi anunciado aqui no Brasil pela Suma. Mas eu não sabia nada sobre ele. E peguei pra ler. E achei muito fofinho, muito legal. Especialmente porque termina de um jeito... Quentinho no coração. Apesar da irmã ser meio chata, assim. E ficar em pontas coisas. Então eu gostei bastante de Gemi de Monstro. Depois eu li o Diário dos Gatos do Junji Ito. Eu comprei esse quadrinho na Bienal. O Junji Ito vai estar aí na CCXP. Eu gostaria de autografar com ele. Eu não sei o que eu vou levar pra autografar com ele. Esse quadrinho aqui é um... Eu acredito ser um quadrinho bem diferente do Junji Ito. Porque ele vai... É um recorte da vida dele. São os dois gatos. Que é o Yon e Bu. Um negócio pra vocês. A pessoa mais creepy desse quadrinho... Não é os gatos. É a Ako. E aí eu li o livro que eu não vou comentar aqui. Porque é pra outro vídeo. E agora, gente. Eu estou terminando de ler O Caminho dos Reis. Nossa, terminando de ler força um pouco a barra. Mais ou menos... Passei um pouco da metade de O Caminho dos Reis, tá? Eu estou relembrando esse livro mais uma vez. Porque tem umas palavras de radiança aí. Porque eu também precisei fazer um vídeo muito grande sobre esse livro. E aí eu recebi aqui minhas anotações. Apesar de elas terem anotação capítulo a capítulo. Eu supus que eu ia me lembrar de muitas coisas que eu não me lembrei. Então eu transcrevi as minhas anotações. Fui completando as lacunas. Depois fui pro resumão que tem na Wiki. Que resume capítulo a capítulo. Ele tá muito maior, assim. E aí eu traduzi todo esse material. Aí eu bati alguns pontos com a edição brasileira. Pra ter certeza de que tava certo. Porque é muito engraçado. Eu tô passando por uma fase da minha vida. Que é muito engraçada. Que é o seguinte. Eu escrevo o roteiro das coisas. E precisa de que eu tenha que pesquisar, assim, informações. Que não é coisas que eu sei. Eu escrevo o roteiro. Depois eu vou ler o roteiro. E eu falo... Eu fico assim, ó. Não sei se essa garota tava certa, hein. Sendo essa garota, eu... Eu duvido do que eu escrevi. É muito engraçado. Eu falo... Gente, mas isso aqui não sei se tá certo. Aí eu vou lá e repesquiso uma coisa que eu já pesquisei. E eu fiz isso dezenas de vezes com o roteiro do Resumo de Caminhos dos Reis. Que eu espero que vocês tenham assistido aí. Quem lê o livro, vai lá assistir que deu um trabalho da porra. Eu fiquei dias trabalhando nesse vídeo. De as. E aí depois eu recomecei a ler o livro, assim. Porque eu tava me sentindo meio assombrada pela história. E aí eu recomecei a ler o livro. Não pra eu fazer uma checagem de fatos. Porque, enfim, eu já tinha montado o roteiro. Já tinha checado as coisas que precisavam checar. Já tinha gravado o vídeo. Mas porque eu queria meio que fazer as pazes com o tanto que escrever esse roteiro tinha me sugado a minha alma, basicamente. Eu falei assim, eu vou ler, eu vou reler o Caminhos dos Reis. Porque, tipo, é troco de diversão, assim, sabe? Sem me estressar, sem ficar tentando encontrar coisas. Sem me preocupar. Tipo, se eu não peguei nenhuma folha de caderno, assim. Nada, nada. Eu falei assim, eu só vou ler essa história. Porque, gente, isso é uma coisa que é tão esquisito. Talvez tenha sido um dos motivos pelos quais eu relutei tanto em focar parte do meu conteúdo, em produzir conteúdo sobre o Brandon Senso. Que eu não queria transformar o contato com as obras desse autor em trabalho. E ter que estar o tempo inteiro pensando que eu tenho que pegar as referências. Porque se eu não pegar as referências, vão achar que eu sou burra. Ou porque vão dizer que vão diminuir o meu trabalho. Porque eu não peguei uma referência específica. Que pode parecer bobo pra vocês, mas acontece. É muito engraçado, porque dá pra ver. Quando eu fiz o trabalho com o Treze, do trabalho das referências que eu fiz de catar todas as referências, assim. Tinha algumas pessoas que... Elas me faziam perguntas específicas, assim. Pra ver se me pegavam no pulo. E essa é uma sensação muito estressante, sabe? E é ainda mais estressante, porque essa pessoa que vos fala não é um homem. É uma mulher. Porque se eu fosse um homem, ia ser tudo na broderagem. Mas não é na broderagem. É tipo, ah... Ela não sabe. Então vamos invalidar todo o trabalho que ela já fez por causa disso aqui. E eu sabia que se eu começasse a produzir mais conteúdo sobre o Bruno Sanderson, isso ia acontecer. Sabia da pressão que isso ia ter em cima de mim. E aí eu tô tentando manter isso leve. E essa foi uma das formas que eu pensei em resolver isso. Tipo, eu fiz o vídeo. Acho que o vídeo ficou excelente. Fiquei muito orgulhosa desse vídeo. Agora eu preciso ler esse livro enquanto leitora, sabe? Só aproveitar a história. E ainda assim, eu tô pegando várias outras coisas e marcando vários outros post-its, assim. Que eu não tava nem... Teve uma hora que eu li um negócio, eu não tinha nem post-it na mão. Porque eu não... Eu só tava com o marcador, assim, ó. Ai, meu marcador tem isso. Não quero anotar nada. Não quero... Só quero aproveitar essa história. E aí eu achei um negócio, eu saí, campo afora, vai pegar um post-it. Aí tem que ser de uma cor diferente pra eu me lembrar que foi nessa releitura. Então, eu não sei se faz sentido isso que eu tô dizendo pra vocês. Mas isso de você pegar uma coisa que era muito preciosa pra você. E era um lugar de conforto. Você veio se transformar numa coisa que sai desse lugar e vira uma coisa que tá te estressando. Uma sensação muito peculiar. É muito peculiar. E é uma sensação muito ruim. Então, eu tô tentando encontrar formas de contornar essa sensação e não deixar que isso se aposse. Que esse sentimento negativo se aposse. Porque senão eu também sei que isso vai refletir na forma como eu vou produzir esses conteúdos. Então, eu tô lendo O Caminho dos Reis. Tá sendo ótimo. Super de boas, assim. Eu ainda quero ler um outro livro esse mês. Não sei. Tem que terminar esse livro até amanhã. Não sei. Mas eu também tô com várias outras coisas e não tô me pressionando. Tô seguindo o fluxo pra dar tudo certo. Tá indo. E aí, eu também tô lendo Guideon Falls. É porque eu me lembrei. Eu acho que eu tinha colocado esse quadrinho no... No... Porque, assim, ó. Eu lembro de ter colocado quatro quadrinhos. Quatro ou cinco. Acho que cinco quadrinhos no negócio lá de... E eu lembro que eu falei que um dos quadrinhos que eu precisava ler era do Jack também. E aí, eu parei ali e falei... Eu coloquei Guideon Falls, né? Aí, eu peguei esse quadrinho e coloquei lá na beirada da minha cama pra eu ler. Eu li, acho que... Ah, eu já li quase metade. E deixa eu contar uma coisa pra vocês. Eu só parei de ler porque eu tava com medo de sono. Porque eu tô adorando. Tô adorando esse quadrinho. Acho que eu nunca tinha lido sobre o que era Guideon Falls. E aí, agora eu tô tipo... Gente, eu quero ler mais, mas eu não tenho tempo. Gente, eu fiz um mapeamento de todos os livros que eu precisava ler esse mês. Esse mês não. Até o final do ano. Eu tô muito fodida. Tô muito fodida. Mal saí de casa esses últimos dias porque tá chovendo aqui em Porto Alegre todo dia e muito ciclone, inundações. Tiveram que fechar as comportas do Guaíba e tá tudo alagado lá no Porto. Inclusive nos locais que... Na zona sul que não tem área de proteção já adentrou a cidade, a água. Então tá bem caótico aqui. A noite de segunda pra terça foi aterrorizante. Que choveu muito forte. Trovejou muito forte. Sabe quando o vento tá cantando? O vento cantou a noite inteira. E é isso, sim. Tão sendo dias bem esquisitos. Mas aqui tá tudo bem, assim. Tirando as infiltrações que já existem. E que já são um problema. E que, felizmente, estão um pouco menos agressivos esse ano. Tá tudo normal. Atualizei vocês das leituras. Atualizei vocês de pacotes. Vou botar um outro unboxing aqui que é do passado, da semana passada. Pra vocês, pra gente finalizar esse vlog e ele ter, tipo, algum fluxo. Chegou. Ele lança oficialmente no dia 16 de outubro. Tá? E a gente vai ter a LC. Primeiro eu vou abrir presentes. Eu vou abrir presentes. Eu tô com esse presente aqui. Aqui. Eu acho que já faço uns 5 ou 6 dias. Porque eu tenho a sensação que isso chegou na sexta ou no sábado. E eu até agora não abri. Porque eu achei que era de uma pessoa. Eu achei que era da Jennifer. Mas não era da Jennifer. Porque a Jennifer me falou que tinha mandado um pacote. Mas aí depois eu me avisou que tinha chegado na minha caixa postal. E não aqui. Eu falei, eu vou deixar pra abrir quando eu sentar pra conversar no vlog. E aí passou o seu tempo e eu não abri. Nossa! Nossa! Na linguagem carioca você pode me chamar de vacilona. Que é alguém que esquece seu chocolate no meio de um dia caótico e cansativo. Mas te amo, beijo. Espero que você goste. De Milena Santos de Moraes. Muito bem, Milena. Milena me encontrou na Bienal e falou Tá, me deixei seu presente no carro. E não vou buscar. Aí eu falei, vacilona. Aí ela falou, eu vou te mandar. Me mandou uma caixa de ferreiro rochê. Tá perdoado, Milena. Tá tudo perdoado entre nós, tá? Tudo perdoado entre nós. Uma caixa de ferreiro rochê. Chegou, hein? A doida da caixa dos ciscos. Eu tô assim agora. Eu sou uma senhora. Eu sou uma senhora que reaproveita todas as caixas. Obrigada, o Milena. Muito obrigada. Muito obrigada. E aí eu dei um outro presentinho. Porque aí o presentinho da Dini chegou na caixa postal. E eu já fui na caixa postal. E resgatei o presente. Tem uma etiqueta de frágil. É da The Candle Store. Eu senti um cheiro. Será que é das velas? Ou será que eu já... Eu fiquei impressionada só porque eu vi que era de uma loja de velas. Hello, candle lover. Ai, já tem um cheiro bom. Meu Deus. Belas aromáticas, tá? Tá, Miris. Agradeço por tudo que você vem me apresentando de novas leituras. Abrindo meu universo para novos gêneros. Espero que goste do Mimo. Amei te conhecer pessoalmente na Bienal. E espero ter novos encontros. Ai, gente. Eu sou uma pessoa... Deve ser uma pessoa muito querida, né? Eu vou me autologiar. As pessoas me encontram pessoalmente e depois me mandam um presente. Deve ser uma pessoa muito querida. Eu sei que vocês acham que eu sou mó mala. Que eu sou chata. Mas eu sou mó legal também, tá? E a prova disso é isso aqui. Eu não tô forçando ninguém a me mandar um presente. Obrigada, gente. Vocês são muito especiais. Vocês são muito especiais. Eu acabei, gente, de gravar um vídeo. Que é o vídeo do chapéu. Que eu não sei se vocês vão ver antes ou depois desse vídeo. Onde eu abri uma caixa. Que também foi um presente. Que tinha um milhão de coisas legais. Então, assim, ó. Muito obrigada. Mas esse presente aqui é da Dona Jennifer. Não comprei nada dessa loja, The Candle Store. Claramente, esse é uma vela, né? Claramente, uma vela. Nossa. Já tá vindo muito cheiro. Muito cheiro. Minha. Presente especial pra você. Bonitinho esse saquinho. É um home spray. Spray usar pela casa. Ai, muito bom. Ai, muito bom. Muito boa, vela. Mas o que eu ia falar? Eu falei que eu ia trabalhar até mais tarde. Então, provavelmente, eu vou botar até uma velhinha aqui na minha mesa. Pra queimar. Enquanto eu trabalho. Pra ver se eu me sinto menos agredida pela vida. Sabe? Agredida pela vida. Nossa, esse aqui tem um cheiro muito... Muito casa de rica. Olha, vem um... Não, isso aqui é muito chique, gente. Vem num... Num saquinho, entendeu? Vamos ver o que que é essa. Champanhe. A Jennifer gosta de bebidas, né? Merlot e champanhe. Gosta de bebidas. Não acho que tenha nada a ver com champanhe, tá? Porque não é cítrico o suficiente pra... Olha, não é cítrico o suficiente pra soar amargo? Pra transpor amargo? Jennifer, eu adorei, tá? Muito obrigada. Muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada. Eu adorei. Inclusive, eu queria pedir desculpa, tá? Pra Ellen. Porque eu revisei hoje o vídeo de Ciscos da Bienal. Que vocês já devem ter assistido. E eu mencionei o nome de todo mundo no vídeo. Menos o nome da Ellen. A Ellen me deu os caderninhos, que foi a mãe dela que fez. E eu falei, só uma apoiadora me deu. E eu não falei o nome da Ellen, tá? Gente, ai, o que que eu tô fazendo na minha vida? Amanhã eu vou ter um dia bem perturbador. Porque eu preciso gravar amanhã o... O rolê dos episódios do sexto episódio da Roda do Tempo. Preciso gravar quatro drops, que eu estou escrevendo os roteiros hoje. E eu preciso editar o vídeo da Roda do Tempo e o do Drops mais ou menos até umas três da tarde. Porque no final da tarde... Na verdade, o do Roda do Tempo eu preciso enviar até mais ou menos o meio-dia. E o Drops pode ir um pouquinho... Pode ir um pouquinho. Mas eu tenho outras coisas pra fazer amanhã também. Coisas burocráticas. E lá por umas três da tarde eu tenho que estar encerrando o meu dia, que eu tenho um compromisso social. Às três da tarde. Ai, talvez eu leve... Será que eu vou levar o vlog nesse compromisso social? Eu não sei. Porque tem um café de gatinhos em Força Alegre. E tem aquela parte onde você pode brincar com os gatinhos, que são gatinhos em adoção. Pode ser que eu volte pra casa com um gato amanhã. Não, porque você não pode chegar lá e pegar um gato e levar pra casa, tá? Você pode sinalizar que você quer adotar. E aí eles vão investigar a sua vida pra ver se você pode ser... Se você vai ser um bom doutor. Mas eu não vou... Não, eu não vou cometer essa situação, não. Porque a Alex, daí, ela vai dar um jeito de me matar enquanto eu durmo. Não, eu não vou cometer essa situação. Não, eu não vou cometer essa situação. Ai, 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 ai. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. A minha calça que tu vai puxar. Viu? Esse aqui parece ser bem idoso. Eu entendi se ele é muito novinho, se ele tem algum probleminha, se ele é muito idoso. Porque ele... O cara também tá com seu irmão. Oi, irmão. Gatinha. Ei, não faz assim. Eu acho tão lindo que a senhora vai ter medo. Eu queria um laranjinha também. Eu queria um de caracol. Vai ficar no colo, cara. Como é que não leva um monte de gata pra casa? Ó. A briga tá rolando ali no canto. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o comentário de vocês aqui embaixo. Se inscreve no canal se você for novo por aqui. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau.